Ah tá, eu tenho que seguir ela, tá, então basicamente é um bicho que não conseguia andar e tava preso e ele falou pra eu seguir ela Aham, ela tem medo de corrida, aham, não vou correr então, não vou correr, se eu correr só um pouquinho, tá, nada acontece, ok, só pra saber o que tem atrás de mim Siga as instruções Tá bom, tá bom, tô seguindo suas instruções, tô indo pra esquerda, direita, e aí ô, ô Michael Azowski do caralho Tá ok, virar à direita, tô seguindo um olho falante, mano, como que você faz se você não tem boca? Aham, virar à esquerda, virarei, ok Tá bom, é que você falou turn right, eu escutei, mano Tá, ok, virar à direita de novo, perfeito Aham Aham, aqui? Perfeito E agora? Com a boa? Tô indo, só tô indo, tô indo contigo, ô bichinho Danger, lava, lies Senhor, você vai me matar? Só pra saber mesmo E se eu quiser voltar, tipo Você vai falar alguma coisa? Não Eu não posso correr, né Né Eu não Vê aquela lava lá, né Sim, não vou perto dela, ok Ok, não vou próximo dela Perfeito, calma Senhor Mano, tá muito silencioso essa merda, velho Ok Agonias Turn right Tá You do listen The... Tá, eu preciso ler o que tá escrito ali Ok, não Enter a password Luckily, I know Tá, eu posso deixar o bichinho Seis Tá, pera Como que eu vou digitar? Ah, tá Eu posso dropar você Fica aí um momentinho, senhorito Três Três de novo Aham Perfeito Now Enter that room, ok? Ok, let's go Ok Seis Três Sete Perfeito Ela mandou duas vezes três, sei lá, velho Moleco idiota Tá, e agora? Pra onde eu vou, Michael Osasco? Alright Turn right Aqui? Ok Tá, eu só preciso ver o que tava escrito aqui, tá, senhor? Um momentinho Fica aí embaixo Pessoalmente Recomendaria ir pra esquerda Eu vou seguir o olhinho Porque assim Olhinho é pica, mano Tá, ok Vamos virar esquerda Perfeito Perfeito Wrong Caminho errado Tá, ainda bem que eu tô indo pro caminho certo Follow Isso Isso Tô seguindo Calma Não, turn left Tô moindo Se acalme, bicho do demônio Não, turn left Calma Calma, velho Caralho, velho Eu vou dar uma bica nessa porra desse olhinho, mano Não, turn left Eu já Eu já vou Turn right Ok Dead end Final sem saída Ah, que legal É, senhor Turn left Calma Alright Turn right Claro Porque só Tem um Hum Ok See those strawberries over there I want you to drop me here And you run over that bridge to get those strawberries, ok And then you get them in and you bring them back to me Sound cool? Good Come on You can get it Go get the strawberries It'll be easy Can you see them over there? They're right there Waiting for you Ela quer que eu drope ela aqui E vá correndo lá e pegue e volte Ah, senhorita Eu não sei se você percebeu Ok, I don't have all day And so you better walk over there And get the strawberry So close Just Não Não Ah, mas aí Pau no meu cu, né Ô, filha da puta Tá, vou eu fazer tudo de novo Mas vamos Vamos com calma Ah, ela tem medinho mesmo Tá, o que acontece se eu correr? Que fofinho Ok, cheguei aqui de novo Tivemos um Ok Tivemos um pequeno cortezinho aqui Como vocês puderam ver Então vamos lá Pegar essa porcaria de novo Tivemos um pequeno Quem é? Quem bate? Ai Agora que eu vi que eu tô sendo esmagado Filho da puta Eu vou morrer? O que eu tinha que fazer? Tá, peraí Agora eu morri seguindo as instruções dela Já vi que ela vira um monstrinho E o que acontece se eu não seguir ela, velho? O que acontece se eu nem pegar ela? Eu vou pegar ela comigo E eu vou seguir o meu caminho Foda-se Não Pau no teu Caralho, eu explodi o bichinho, mano Velho, tem como explodir o bichinho Nossa, mano Agora Eu não sei se agora eu me sinto mal Ou se eu me sinto bem, velho Porque ele me matou Então beleza, velho Help se de coerrola Já vi que ele não posso confiar em ninguém nesse mundo, mano Essa é a ideia Sei lá, mano Eu tô meio confuso Ah, e eu precisava dela, né? Eu preciso dela aqui comigo Então calma Beleza, cheguei aqui de novo com um bonequinho E ele vai me dar um código Ah, manda um código Manda um código 8 8 6 Tá 8 8 6 8 0 6 Nice 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 Você não sabe nem o que você tá fazendo, senhorita Eu acho que eu buguei ela Tá, e se eu for por esse caminho, senhor? Eu sei Eu sei Senhorito Strawberry E aí eu fui pegar Strawberry Que é morango, né, mano? Em português Né? Se eu ainda lembro como fala em português Mas... Ih, caralho Ah, pobre Pobre neném Você deveria descansar Pobre neném Eu não sei o que Alguma coisa assim Então tá bom, mano Ah, quem deveria descansar? Tem aqui um sapo Tá Não entendi muito bem Mas vou puxar essa porra aqui É nóis que voa Ok Tranquilo Eu vou tentar passar por baixo, hein? Ah, tá Era um botão E agora eu tenho que vir por aqui E aí This art sucks Essa arte é uma bosta Então tá bom, mano Fiquei sabendo também que era ruim, mano Alô? Tudo bom? Tô aqui só passando mesmo Sei lá, velho Eu vou seguir ali o que Follow me Me siga Ok Vou te seguir Tá Tomara que você não me mate Por favor Né? 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 Meu queridíssimo amigo Vou te seguir Eu vou Posso estar me arrependendo? Já Posso Estou? Estou Mas eu vou continuar indo Tem ali uma seta Eu poderia pegar qualquer um destes caminhos Correto? Correto Mas estou te seguindo Meu amigo está te esperando Um belo amigo Né? Amigo bacana Amigo tranquilo, eu diria Estou indo Estou indo Estou indo Vamos seguir Por que não, né? Umas setas Escritas Desenhadas em sangue Por que não? Né? Cara Esse jogo é muito silencioso Mano Ele me dá agonia Sério Tem um mega sorriso aqui Eu tô meio nervoso Né? Não vou negar que já estive Ah, eu posso correr dentro da tubulação, que sonho Ok Vamos um pouquinho mais rápido Por gentileza Aham Tá Uma cadeira e uma chave Ah Ai, mano Mano, eu arrepiei muito, velho Eu odeio esse jogo Meu amigo está te esperando Velho, que susto caralho, mano Mais uma vez, eu acho que vou ter que dividir o vídeo em dois Eu não consigo parar de jogar esse jogo tranquilamente Eu vou olhar pra trás e vou me fuder, não vou Eu tenho certeza Tem uma chave ali Tá, como que eu saio aqui? Escolha com cautela Aham, aham 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 Eu vou pra direita Tá? Eu vou pra direita Eu Só vou Aham Meu cidadão Tá, tem um bicho atrás de mim Tem um bicho muito atrás de mim Tá, ele é mais ou menos rápido Ele não é tão rápido Que eu imaginei que ele fosse O que é isso aqui embaixo de mim? O que é isso aqui embaixo de mim? Tá, tem algo ali Ai meu Deus Tá, é só escapar? Mais nada? Qual que é a boa desses lugares aqui? O que que tá acontecendo? Eu não sei Será que em algum lugar daqui vai ter uma saída? Eu tô caindo Eu tô descendo Eu tô descendo Eu claramente estou descendo Não sei se era bem esse aqui Meu objetivo em jogo Alô? Jogo? Ok Tô aqui Ô classinha Eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui Esse vídeo Esses vídeos Não sei mano Eu acho que tive que dividir em dois de novo Cara O jogo meio que ele reduziu um pouco o seu terror Eu gostava dele mais do início Não sei Mas ele ainda tá dando medinho aqui e ali Eu não vou falar que é por causa do som Que eu tô tendo menos medo Mas Parece que agora é só um monte de bicho te perseguindo Antes tinha um monte de som Meio que acontecendo do nada Saca velho? Era algo Pegava mais desprevenido Agora por exemplo Um rato me perseguindo O cartunista que era o Lula Molusco Me perseguindo Teve também aí esse bicho de agorinha Que foi o Sei lá Um negocinho com um olhinho vermelho Me perseguindo Antes ele tava muito mais forte Espero que o jogo volte a ser Como ele estava antes Por enquanto ele deu uma Uma fraquejada né Parece que faltou um pouco de criatividade Pra dar susto Não sei Mas eu tô gostando sim do jogo E você? O que você tá achando do jogo? Nossa senhora Peraí que deixa eu piscar aqui Senão eu morro Comenta aqui embaixo agora Se vocês querem que eu traga mais vente Posso estar trazendo pra vocês A saga completa Muito obrigado mesmo Pela presença de vocês ter aqui Vejo vocês numa próxima Um abraço do Bamberto E fui mano Caralho velho O jogo tá bom O jogo tá bom Eu tô Nossa velho Tem mais Yee